Estamos aqui com a edição de Amazing Spider-Man nº 43, publicado em dezembro de 1966, escrito por Stan Lee e desenhado por John Romita. Vamos lá? Com a alarmante notícia de que os tranquilizantes não tem mais efeito, Rino então retorna à consciência, quebrando seu caminho pelas paredes e portas sem nenhuma dificuldade, pois não há nada que os doutores ou policiais possam fazer para impedi-lo. Enquanto executa sua fuga, ele se lembra que foi o Homem-Aranha que o derrotou pela última vez e promete esmagá-lo em sua próxima oportunidade. Enquanto isso, no outro lado da cidade, no jornal, Betty mostra a Foxwell sua aliança de noivado que recebeu de Ned Leeds e expressa toda sua felicidade em estar noiva. Porém, estressado, Jameson se aproxima e pergunta o porquê todos estão parados, já que o vilão Rino está à solta e ele quer a sua história. De volta a zantar, na casa da senhora Watson, Peter se encontra encantado por Mary Jane e pergunta mais sobre sua vida e ela conta que é uma atriz e que um dia será muito famosa com isso. Então, para descontrair, ela liga a televisão em um canal de música e chama Peter para dançarem juntos, o que seria a música dos dois. Porém, de imediato, a programação é interrompida com uma notícia de que Rino escapou da prisão e está agora solta pela cidade. Com isso, Peter pensa em uma maneira de ir atrás do Rino, como o Homem-Aranha. Porém, não tem uma desculpa para se livrar de Mary Jane. Em instantes, o problema se resolve sozinho, quando ela pergunta se os dois não poderiam ver o Rino ao vivo. Então, rapidamente, ele se despede de sua tia e da senhora Watson e diz que vai levar Mary Jane para dar uma volta em sua moto. Segundos depois, os dois vão para o lado oeste da cidade. Passando na frente do escritório de Nelson e Murdock, os dois discutem sobre a fuga de Rino, pois Nelson é o seu advogado de defesa. Murdock diz que ele deve torcer para que o vilão não machuque mais ninguém, até ser capturado novamente. Porém, o seu parceiro diz que teme o mesmo e sabe que o Homem-Aranha provavelmente vai atrás dele de novo. Enquanto isso, para chamar a atenção do Homem-Aranha, Rino destrói a maior quantidade de coisas possíveis, deixando para trás um rastro de destruição. E se lamenta de que não se fosse pelo herói, ele já teria capturado o Coronel Jameson, de acordo com seu plano infalível. Ele diz que vai acabar com o Homem-Aranha com o poder que lhe foi dado por espiões profissionais, para quem ele deveria servir. Ele era a cobaia perfeita, pois era burra demais para atraí-los e estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. Seu experimento levou meses e meses de injeções, até que funcionou, lhe dando uma força de rinocerontes. Porém, o experimento também aumentou a sua inteligência, o que fez ele se rebelar contra seus chefes, destruindo todo o laboratório. Ao chegar no local, Peter pede para Mary Jane tomar conta de sua moto, enquanto ele tenta tirar algumas fotos do vilão para o seu trabalho. Alguns minutos depois, já em seu traje, ele posiciona sua câmera escondida e aparece para enfrentar o Rino. Ele leva um golpe e o deixa atordoado. Porém, quando o Rino tenta acertá-lo novamente, o Homem-Aranha aproveita a sua lentidão e o derruba. Enquanto ele se levanta, o Aranha pega o barril e o prende dentro, mas não por muito tempo, pois com sua força brutal, o metal se desfaz como papel. Para forçar o combate entre os dois, Rino corre em direção à multidão onde está Mary Jane. Portanto, o Homem-Aranha o interrompe e o lança pelo seu chifre para longe, mas é atingido em seguida de forma tão extrema que não consegue levantar ou se mexer. Ele é salvo por um policial que o tira no local antes que uma grande explosão aconteça, por consequência da colisão do vilão com o carro. Com o Homem-Aranha inconsciente, Rino foge e se sente que derrotou o seu arco inimigo. Ao retornar à consciência, ele agradece o policial e deixa o local. Com isso, ele recupera sua câmera fotográfica e, por coincidência, encontra no caminho de volta um pedaço quebrado de sua armadura. Então, ele leva Mary Jane para seu apartamento e a chama para sair na noite seguinte. Um tempo depois, Peter chega em seu trabalho e encontra Jameson feliz, pois mesmo sem fotos, Foxwell estava escrevendo a notícia do Rino contra o Homem-Aranha, pois ele estava lá e viu a cena toda. Porém, Parker chega e informa seu chefe que possui as fotos também. Com isso, ele fica completamente eufórico, pois são evidências que o Homem-Aranha não é tão bom quanto ele se clama a ser. Após isso, Jameson faz uma ligação e, ao escutar de fora, Peter descobre que o coronel foi transferido para o hospital enquanto o Rino está à solta e, por segurança, decide que vai visitá-lo como o Homem-Aranha. No entanto, no caminho, ele passa no laboratório do Dr. Kurt Connors, também conhecido como o Lagarto, e lhe entrega a amostra do material que é feito à armadura do Rino para que possa ser estudada. Enquanto eles analisam, Connors diz que é incrível que, além de herói, o Homem-Aranha seja tão talentoso com ciências, e o Aranha diz que sempre foi o seu primeiro amor. Finalmente, eles encontram o que o Homem-Aranha procurava, mas antes de ir, o Dr. pergunta se ele não quer mesmo a ajuda do Lagarto. Mas o Homem-Aranha diz que, além de ser um dos poucos amigos que ele tem, Connors tem uma esposa e filho que não valia a pena arriscar a sua vida contra o Rino. Algum tempo depois, ele chega e, por sorte, antes do Rino, mas não por muito, pois em questão de segundos, ele chega destruindo a parede e passando pelo guarda que o vigiava o coronel, como se não fosse nada. Homem-Aranha se lança através da janela e derruba o Rino para longe. Ele cobre o vilão com suas telhas que contêm o gizmo e, algum tempo depois, a sua armadura artificial se dissolve, permitindo que o Homem-Aranha acerte com um golpe e o deixe inconsciente. Depois de salvar o dia, Peter vai com sua moto em direção à sua casa e para no sinal vermelho onde encontra Gwen, Harry e Flash. O Flash se gapa por ter sido aceito para o exército e, enquanto o Flash o provoca, Parker pensa que, como Mary Jane diferentemente de Gwen, o defenderia contra todas essas ofensas. Ao chegar em casa, ele se depara com outro problema. Sua tia Mia está pálida e fraca e, ao buscar o seu remédio no banheiro, ele se dá conta que o frasco está vazio, provavelmente porque ela não tinha dinheiro para repor o seu remédio. E, em remorso, ele se lamenta por ter pensado em conseguir um apartamento para ele, uma nova moto, enquanto a mulher que devoutora a sua vida não tem dinheiro para comprar seus próprios remédios. Então, chateado e magoado, ele liga para Mary Jane e desmarca o seu encontro. E lamenta novamente por ser um super-herói competente, mas não conseguir organizar a sua vida pessoal. Terminando assim, de Amazing Spider-Man, número 43. E é isso aí, galera. Se gostou, deixa um like, deixa também aquele comentário maneiro que ajuda muito e confira também o meu vídeo recomendado e os meus outros canais do YouTube, que em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Aqui é o Big, um abraço, fui!